Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Olha só gente, vamos falar sobre o paredão, o paredão do BBB, paredão relâmpago na semana turva, que tudo vai acontecer. Pois é, mas antes de contar, de falar sobre esse paredão aí que tá rolando no BBB 23, gente, eu quero dar aquele lembrete pra vocês, né? Se você tá chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, não é inscrito ainda, não perde tempo não, tá? Passa aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, dá seu like, o seu joinha, pra não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal, tá bom gente? Deixa de se inscrever não, olha só, a gente tivemos uma noite de quinta-feira no BBB bem movimentada, bem movimentada mesmo, né? Vocês viram? Pois é, teve aquela prova do líder, bem rápida, Saralini ganhou, né? Ganhou a prova do líder, teve que mandar alguém pro paredão, mandou o cara de sapato, beleza, até aí tudo bem, mandou o cara de sapato, ela pode escolher quem ela quiser. Ok. E aí o cara de sapato, né? Teve que ter um contra-golpe aí, puxar alguém. Quem ele puxou? Puxou o prédio, né? Cássio, né? Doutor Fred tá no paredão, é? Dessa vez não teve bate-volta não, né gente? Teve não, né? Muita moleza esse bate-volta, né? E aí, gente, o que aconteceu, né? A Domitila, né? Foi mais uma vez voltada pela casa, gente, não aguento mais ver essa mulher no paredão. Toda semana praticamente ela tá no paredão e ela volta, prova bate-volta, ela volta, enfim, gente, como ela diz mesmo, vamos ter outro foco, mandar quem nunca foi o paredão, né? Enfim, a mulher tá toda semana lá, né? Coitada da Domitila, gente, coitada, né? Enfim, tem que revezar um pouco. E aí, gente, o Guimê atendeu o Big Phone, vocês viram, né? Tinha o poder supremo. Nesse poder supremo ele tinha que trocar alguém do paredão. Trocou quem? Trocou quem? Trocou o cara de sapato pelo Gustavo. Foi a hora que o Brasil parou. O Brasil tava esperando esse momento, a cara deles cair no chão, pra ver a cara da Keido e do Gustavo no chão, porque sabia que um deles ia ser indicado pro paredão, né, gente? Pois é. É disso que o Brasil quer, é disso que o Brasil gosta, ver entretenimento pela frente. Pois é, pois é, pois é, pois é. E aí agora chegou aquele momento, né, da gente conferir a enquete do UOL, né, gente? Pra gente saber como que tá a votação. A gente sempre fala, nenhuma enquete oficial. A única votação que vale é do G-Show, gente. É do G-Show, tá? Então, se você quer eliminar alguém, entra lá no G-Show. Aí, vamos conferir a enquete do UOL nesse momento. A gente tá fazendo esse vídeo, é madrugada de quinta pra sexta, meia-noite e cinquenta e nove. Não vou votar agora, não. Depois eu voto na enquete do UOL. Vamos ver o resultado parcial. Ah, Jesus, olha só, gente, como que tá. Como que tá. Diferença grande, olha só. Quem você quer que saia em primeiro lugar, Gustavo Calboy, é, com 65,68% dos votos, gente. Ele deve sair de acordo com a enquete do UOL, viu? Já o doutor Fred Nicasio tá com 20,19, gente. É uma diferença até considerável entre o Fred e o Gustavo, né? Dificilmente esse jogo vai virar aí, hein? Dificilmente. Tudo bem, porque a eliminação vai acontecer só no sábado, né? Tem um dia aí pela frente. Já a Domitila, né, sortuda, vai sair dessa vez, não, Domitila, 14,13% dos votos, hein? Que história, né, gente? Que história esse paredão relâmpago, né? Pois é, é isso que a gente gosta, né? A gente quer ver agilidade, movimentou a casa do BPP. Pois é, aí eu quero saber de você que tá me assistindo, você que tá me ouvindo aí, hein? Quem você quer que saia? Escreva aqui nos comentários, ó. Vamos fazer nossa enquete. Se você é fora Gustavo, escreva fora Gustavo. Se você é fora Fred, escreva fora Fred. Se você é fora Domitila, escreva fora Domitila. Pra gente ver seu comentário aqui embaixo, tá bom? Então é isso, gente. Logo mais eu venho com mais enquetes atualizadas, tá? E teve um vidente, gente, o vidente bruxo armão do que ele fez um vídeo. A gente divulgou aqui no nosso canal. Tá aqui nos vídeos, tá? Nesse vídeo, ele fala o que a espiritualidade mostra, quem vai ser o eliminado. Lembrando que ele acertou vários eliminados do BBB, inclusive que o Cristian vai ser eliminado, tá? Então o vídeo tá aqui no canal. Só procurar aí. Pois é, gente. Eu vou ficando por aqui. Volto daqui a pouquinho com mais um vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho. Passa aqui embaixo. Dá seu like, seu joinha pra não perder nenhum vídeo. Porque todo dia tem vídeos novos. Acesse o nosso site. Lá tem outras notícias também. Coluna da TV ponto com. Me siga no Instagram. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Eu volto então já já com mais um vídeo, tá bom? Fiquem ligados aí pra não perder o nosso próximo vídeo. Começa daqui a pouquinho. Eu tô te esperando, hein? Até já.